Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Essa é uma foca! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Esse é um pato! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Essa é uma ovelha! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Esse é um lobo! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Esse é um gato! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Não, partolinho! Esse é um cachorro! Partolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece e partolinho canta assim Eu também, papai! Partolinho é um galo que vive bem feliz Sou ursinho de manhã e abraço o travesseiro Começo com o beijo da mamãe Logo sou um passarinho e vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para a água Eu preciso dessa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã e abraço o travesseiro Começo com o beijo da mamãe Logo sou um passarinho e vou cantar bonito Sou canguru e tenho que pular Mas eu não sou peixinho para a água Eu preciso dessa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado, também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água, pato, pato, pato Logo temos que jantar Uma história eu vou contar E faz de um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma Mas um dia o caminhão Explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou Em sua porquinha Chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo só desnaiou Ouvia Porquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O carro Que barulho Arrumou E a história se termina E ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso A fazenda de Zenon Na fazenda tem sossego Mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado Que explode o bumbum Gritou a porquinha Chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo só desnaiou O via Porquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo Que barulho Arrumou O via Porquinha O bezerro O pato O cachorro O cachorro A vaca O cavalo O galo Que barulho Arrumou Bem cedinho de manhã Quando vai sair o sol Todos juntos na fazenda Inventam uma canção Quem canta é a vaca Com seu chapéu azul Co-co-co-co-de-se a galinha Falando alto na varanda do amor E ouvi Os pintinhos amarelos São os que cantam assim Me, me, me É a ovelha que ouvimos Ela pula só em pé Quá, quá, quá Os patinhos na lagoa Começaram a cantar I, pi, pi Na ponta daquele galho Cantam Oxinou feliz Pro, pro, pro Diz o sapo todo verde Que falava sem parar Oi, oi, oi O porquinho divertido Cantando a mesma canção Quando cai o sol quentinho Todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite Não para de cantar Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Tudo que semeia a colheita Sem horários E sem preguiça Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem um gostinho Tem um gostinho A barriguinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão É tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Puxa o trator Quando não liga Ele é tão forte Como é que pode? Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem um gostinho A barriguinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor Meu cavalo, meu bretão É tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Se um dia Ele fica velhinho Vamos cuidar Dele com carinho Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo, leite e a manteiga Tem um gostinho A barriguinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor A barriguinha A barriguinha A barriguinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu De cincha De cincha a rada Meu carrinho Que não para Muito menos Cozinhando Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira E é brincadeira Andar assim Pela cidade Eu vou feliz O meu carro tem bocinha Parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Furei o meu pneu Desci Encha a roda Meu carrinho Que não para Muito menos Pela cidade Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade Eu vou feliz Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade Eu vou feliz Porquinha 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 Foi passear Naquela fazenda E começa a cantar Porquinha 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 Foi passeio Chega o patinho E começa a cantar Qua quapa Qua quapa Qua quapa Porquinha Foi passeio Chega o patinho E começa a cantar Porquinha, porquinha Foi passear Chega uma velha E começa a cantar Meme, 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 meme Porquinha, porquinha Foi passear Chega o seu galo E começa a cantar Porquinha, porquinha Foi passear Chega o papagaio E começa a cantar Porquinha, porquinha Chegou de passear Cansada e deitada E apagou O papagaio O papagaio Pepe é imprometido Um pouquinho falador Ele é muito espertinho Sempre entra na roda Quando não tem que falar Sobe a sua cabeça Tem penacho grande Deixa penteando, andando Vai E lhe dera de presente Aquele grande pente Pra se poder pentear Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi, meu Pepe Oi, meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar O papagaio Pepe mora nesse canho Livre e muito tranquila Muitas vezes seu carro sai pela cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho ia distraído Pela rua se perdeu Mas falando num cantinho com os passarinhos Uma vicinha ou ajo Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele ficava com uma Andando ia com outra Ficava apaixonada Das galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Procure só o lindo Bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas e o galo Ao pinguim estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele ficava com uma Andando ia com outra Ficava apaixonada Das galinhas e brigavam Chegando no final da história Voltaram todas com o galo O pinguim era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Procure só o lindo Bem focoso é o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo tem que ter Está rique, rique, rique Que te cuida Cuidado com o galo Peligroso Olá, olá Um rica pau louco De uma passarinha Com uma gaita linda Começam a dançar Um pica pau louco E uma passarinha Com o rixo da gaita Começam a gritar Um pica pau louco E uma passarinha Com uma gaita linda Começam a dançar Um pica pau louco E uma passarinha Com o rixo da gaita Começam a gritar A gaita passarinha Todos vamos dançar E o pica pau Começam a gritar A gaita passarinha Todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma caita linda começam a dançar Um pica-pau louco e uma passarinha Com o risco da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau começa a gritar E, e, e Baila com a paca E, 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 e A Bataraça A Bataraça Está no meu balcão? Não está Está no caminhão? Não está Andando com o senão? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está com o encerro? Não está Comendo no celeiro? Não está Está no chiqueiro? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Martim achou um ratinho Embaixo de um botão, botão, botão Que achou Martim, tím, tím Havia um ratu, tutu, tu Mais que caçulululu Mais que caçulululu Era aquele ratu, tu Que achou Martim, tím, tím Embaixo de um botão, botão, botão Mas que ratinho, mais pequenininho Mas que brincalhão, lão, lão Era o Martim, tím, tím Escondeu o ratu, tu Dentro de uma meia, iá Dentro de uma meia, iá Escondeu o ratu, tu Que achou Martim, tím, tím Embaixo de um botão, botão, botão Música Música Tchau, tchau.